Sobre as programações sobre a Semana de Meio Ambiente, só que na região de Caratinga, a Polícia Militar, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, atendeu diversas ocorrências de crimes ambientais, entre elas, a apreensão de pássaros silvestres que estavam em cativeiro em Caratinga, Uba Poranga e Santa Rita de Minas. Foram verificados ainda diversos desmatamentos irregulares, inclusive com corte de árvores de grande porte, também em Caratinga, Inhapim e Piedade de Caratinga. Somando as áreas desmatadas, verificou-se que superaram 20 hectares e as multas totalizaram R$ 117 mil. Ainda esta semana, a corporação participa de ações preventivas. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone Disque Denúncia, que é o 181.